O governo federal publicou decreto que desburocratiza a cessão de uso de águas em domínio da União para a prática de aquicultura, como rios federais, mar territorial, zona econômica exclusiva e reservatórios de hidrelétricas. O decreto moderniza a gestão da aquicultura nessas áreas, dando celeridade aos processos de cessão e regularizando a situação dos produtores. O uso desses espaços para a prática da aquicultura poderá ser solicitado por pessoa física ou jurídica à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que passa a ser a responsável por distribuir as outorgas. O interessado deverá apresentar um projeto técnico, com as coordenadas geográficas, a justificativa para a escolha do local, a descrição do sistema produtivo e o responsável técnico habilitado. A Secretaria fará uma análise do projeto para verificar a viabilidade. Concluída a análise, será encaminhada uma solicitação de uso da área da União para a Autoridade Marítima e para a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Os dois órgãos adotarão as medidas para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento faça a cessão ao beneficiário. O prazo de outorga é de 35 anos. Em caso de descumprimento dos requisitos, a cessão pode ser cancelada. Todas as cotas de produção de peixe por reservatório estabelecidas pela ANA, Agência Nacional de Águas, permanecem em vigor. A Secretaria irá avaliar e aprovar os processos seguindo essas cotas. Anualmente, a Secretaria continuará informando a ANA sobre o andamento da produção aquícola, tonelada por ano, em cada reservatório. A ANA estima, somando os reservatórios de usinas hidrelétricas federais, uma capacidade produtiva em torno de 9,9 milhões de toneladas de peixes ao ano. É possível produzir também nos rios federais, no mar territorial e na zona econômica exclusiva. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A Secretaria de Rádio em Brasília